Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da WebTV Cidade, já na UBA. Gostaríamos de agradecer a você que esteve conosco aqui desde o início do nosso jornal, às 18 horas. Você perdeu alguma das nossas matérias? Pode ficar muito tranquilo. Teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Por isso eu peço a você que continue acompanhando toda a nossa programação, trazendo para você, meu amigo e minha amiga, muitas e muitas novidades. Por isso, baixe o nosso aplicativo lá no WebTV Cidade, já na UBA. Ó, falando de novidade da WebTV Cidade, já na UBA, hoje às 22h é dia do Cidade Debate com nosso amigo jornalista Luiz Cabrini. O entrevistado é o presidente da Câmara de Nova Porteria, Renato da Autoscola. Mas quem vai fazer esse convite é nosso amigo Luiz Cabrini. Na tela, diretor! Olá, pessoal! Passando aqui para convidar você para mais um Cidade Debate. Desta vez com o nosso entrevistado Renato da Autoscola, presidente da Câmara Municipal de Nova Porteria. Lembrando que o nosso programa vai ao ar dia 2 de abril, a partir das 22h, com reprise durante toda a semana, no mesmo horário. Nesta oportunidade, vamos conhecer um pouco mais sobre o presidente Renato e sobre a sua atuação à frente da Câmara Municipal de Nova Porteria. O convite já foi feito aí, meu amigo e minha amiga. Hoje, às 22h, você acompanha ao vivo com o nosso amigo Luiz Cabrini, esse bate-papo aí com o presidente da Câmara Municipal de Nova Porteria, Renato da Autoscola. Será, com certeza, um Cidade Debate histórico aqui para nós, aqui da WebTV Cidade de Anaúba. Se você não conseguir acompanhar hoje, às 22h, teremos reprise durante toda a semana, no mesmo horário. Ou seja, aqui na WebTV Cidade de Anaúba, você não perde nada, meu amigo e minha amiga. E sempre fica muito bem informado. Falando de informação, vamos falar da soltura de peixes aqui no município de Anaúba? Mais de 10 mil alevinhos foram soltos lá no Lagoa Grande. Isso mesmo, uma parceria entre a Côte d'Evasse e a Prefeitura Municipal aqui do município de Anaúba. E você vai acompanhar com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela! A Lagoa Grande é um lago que beneficia as comunidades de Lagoa Grande, Jacarezinho, Monte Alto e Pajeú. Os produtores das comunidades usam as águas da lagoa para irrigação de pequenas lavouras e também para pescaria artesanal. Em uma parceria entre a Prefeitura de Anaúba e a Côte d'Evasse, companhia do desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, a Lagoa Grande foi escolhida para repovoamento de 10 mil alevinhos de espécie curimatã. Muitos confinantes têm a liberdade de entrar na lagoa, pegar um peixe para comer, na época certa, na época fora da Piracema, que tem a época também que tem respeitar a época da Piracema. A gente fica muito satisfeito de estar recebendo essa doação da Côte d'Evasse com a Prefeitura sobre esses peixes, esses alevinhos que vão colocar aqui na Lagoa Grande. O equilíbrio ambiental é muito importante para a população que magia aqui a lagoa. A região aqui da Lagoa Grande, Jacarezinho, Monte Alto, Pajéu. A Lagoa Grande é um recurso natural muito importante para o nosso município de Anaúba. Os agricultores aqui da região também usam a água da lagoa para irrigações, pequenas irrigações, com fruticultura, principalmente, ola de cultura, e também a pesca artesanal para a sua sobrevivência. Isso é muito importante, né? É mais uma fonte de renda, tanto para a subsistência e o excedente eles vendem para comercialização. A gente auxilia os produtores aí, o suporte nosso aqui é exatamente incentivar, conscientizar os produtores a fazer uma gestão disso aqui, né? Manter a lagoa, não explorar muito a questão do uso da água, né? Fazer um uso racional e também manter a lagoa limpa. Estiveram presentes representantes do setor de piscicultura da Codevasf, o prefeito de Anaúba, José Aparecido, a vice-prefeita, Maria Aparecida, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Edmozami, representantes da Polícia Ambiental, da EMATÉ, educadores da Escola Municipal Barão de Macaúbas e alunos. Os peixes de espécie Curimatã, soltos na Lagoa Grande, é uma produção do laboratório do Centro de Recursos Pesqueiros e Agricultura de Xanaúba, implantado e mantido pela Codevasf. São usados nesses peixamentos alevinos com tamanhos variados. E o que a gente está fazendo aqui é um programa que a Codevasf faz há mais de 25 anos. O que que é? É colocar peixes que são nativos na Bafão de São Francisco, em lagoas, em barragens, que são repovoamentos ou peixamentos. A importância das ações de peixamento realizadas pela Codevasf é a recomposição da ictiofauna nativa, que, consequentemente, contribui para a preservação da diversidade aquática, que são benefícios relacionados ao lado ambiental. Também nós temos os benefícios do lado social e econômico, que é o incremento da pesca artesanal. Que os pescadores da região que praticam essa atividade para subsistências, eles poderão ser beneficiados, né, num período daqui de oito meses a um ano, onde esses peixes, eles já terão atingido o tamanho viável para a prática da pesca. E, assim, essa parceria que a Codevasf vem fazendo com as prefeituras, elas têm sido muito benéficas e significativas, pois a Codevasf precisa desse apoio para a questão de logística, para a questão de estabelecer a manutenção, né, dessas ações. Estefane é aluna da Escola Municipal Barão de Macaúbas e acha importante essa soltura de peixe na lagoa. Eu vim ver a soltura dos peixes, que é muito importante sobre a comida, a natureza. Na escola a gente vê que a reposição dos peixes é muito importante. E eu vim para ver, soltando os peixes para nos alimentar deles. Eu gostei de ver os peixinhos, é muito legal. E também, a gente ajuda também a preservar o meio ambiente. O cuidar dos peixes, que também é muito importante, para o nosso alimento também. É importante a gente estar trazendo os alunos aqui, para eles observarem como que é a soltura dos peixes, para eles saberem o cuidado que tem que ter com a criação dos peixes, com os animais e o meio ambiente. Então, assim, a gente trabalha lá na escola sobre o meio ambiente, como preservar o meio ambiente. E esse aqui é um momento especial, um momento que eles vão observar e vão estar na prática presenciando. O prefeito José Aparecido falou do trabalho feito pela Codevasse e da importância da parceria entre prefeitura e órgão. A Codevasse é essa entidade que tem feito um trabalho maravilhoso em toda a bacia do Rio São Francisco, especialmente em Janaúba. Nós devemos muito, a nossa gestão deve muito a Codevasse pelas parcerias. E hoje aqui, está sendo o segundo apeixamento, aqui na Lagoa Grande, com 10 mil alevinhos de Curimatar, que estão sendo colocados aqui. Isso vai dar sustentabilidade para o nosso meio ambiente, com as crianças participando aqui, também com a educação ambiental, e também favorecendo aquelas que gostam da pescaria, né gente? A gente fica feliz de saber que essas ações vão continuar melhorando a vida das pessoas. Bacana demais, hein pessoal? A gente gosta de trazer matérias como essa aqui, né? Essa soltura de alevinhos aí, uma parceria da Prefeitura Municipal de Janaúba com a Codevasse, do que a gente aproveita aqui para parabenizar a Prefeitura de Janaúba e também a Codevasse, que isso é importante. A gente viu o trabalho sendo feito na cidade, mas a Prefeitura também não esquecendo da zona rural, e hoje na soltura desses alevinhos. Daqui a o que? É oito anos, diretor? Ou mais um pouquinho? As pessoas já vão poder lá. Oito meses? Vai muito rápido, eu achei que era oito anos. É rápido demais para os pescadores já poderem estar lá buscando esse alimento. O alimento, né? É o alimento. É rápido demais, ó. Mais uma vez, parabéns à Prefeitura Municipal de Janaúba, parabéns à Codevasse e aos pescadores aí. Daqui a oito meses já vão poder lá pegar o peixe. Você gosta de pescar, diretor? É bom pescador ou serve pescador só na mentira, igual os pescadores que tem aí? Só na mentira, né? Diretor, falando uma história de pescador aqui, diretor. Não é história minha. Estive esse final de semana passado na cidade de Manga. Um músico da minha banda, meu amigo, me convidou para estar lá. Eu estive lá com eles num evento no qual eu parabenizo aí o Pagode Pra Valer. E ele sempre mostrando para mim foto, mandando vídeos, que lá o Rio São Francisco, que tem muito peixe. E eu chego lá, diretor, ele me coloca para comer frango, diretor. Cadê o peixe, Filipe Nascimento? Não teve o peixe. Mentira de pescador mais um, diretor. É muito difícil, viu? O pescador tem que trazer o peixe aí para a gente. Nosso amigo Filipe Nascimento, de Hora de Café. Parabéns aí, Pagode Pra Valer. Gente, gostaria de agradecer a você que esteve conosco aqui desde as 18 horas, acompanhando todo o nosso canal Cidade. Lembro novamente, se você perdeu alguma das nossas matérias, teremos reprise hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Peço a você que continue acompanhando toda a nossa programação no web TV Cidade Anaúba e baixe o nosso aplicativo lá no Play Store. Não se esqueça que hoje, às 22h, tem o programa Cidade Debate. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Agradecer meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer que ele nos dá muita luz e sabedoria, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora, volto na próxima quinta-feira. Porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara e o assunto é sério. Jornal Cidade Jornal Cidade Oferecimento Colonial Agropecuária Utilizando das principais tecnologias para a produção de carne Jornal Cidade